No ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica recebeu mais de 88 mil reclamações. Para a ANEEL, os números, mais do que uma radiografia de como está o setor, servem de base para melhorar a prestação dos serviços de energia elétrica em todo o país. A moradora de Brasília, Lourdes Maria, quase perdeu um negócio por um problema de falta de energia elétrica. Ela alugou um apartamento para um grupo de estrangeiros durante a Copa do Mundo e solicitou na concessionária a ligação da energia no local. A profissional de segurança foi informada pela atendente que o imóvel estava localizado em uma área rural e, por isso, a ligação da energia só poderia ser feita após uma vistoria técnica. Mas, na verdade, o apartamento fica no centro da capital federal. O meu estado de desespero e os prejuízos iam ser muito grandes. E a questão do compromisso com a outra pessoa. Reclamações como a de Lourdes são recebidas todos os dias pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que publica anualmente o balanço das queixas. Entre os problemas relatados pelos clientes estão a interrupção do fornecimento de energia e a cobrança indevida. Em 2013, foram recebidas quase 88.800 reclamações na ouvidoria da ANEEL, enquanto as ouvidorias das concessionárias de energia registraram mais de 26 milhões de reclamações. Entre as regiões, a Sudeste recebeu o maior número, mais de 50 mil. O Nordeste vem em seguida, com quase 16.800 queixas. No terceiro lugar está o Sul, com quase 8.700. O Norte registrou quase 6.200 reclamações. E o Centro-Oeste, quase 6.000. A partir das informações recebidas pela ouvidoria, a ANEEL consegue planejar melhor as ações de fiscalização e fazer as mudanças necessárias nas regras de prestação do serviço. Os dados de 2012 revelaram, por exemplo, uma grande quantidade de reclamações relacionadas ao atendimento prestado pelas concessionárias de energia elétrica. A ANEEL, então, mudou a regra e exigiu mais atendentes. O resultado veio na publicação de 2013. 34% de queda no número de queixas relacionadas ao atendimento. Toda reclamação é bem-vinda. E mesmo que seja uma reclamação que a gente não considere procedente, ela alimenta o nosso banco de dados, ela ilustra as ações que a ANEEL deve adotar, no mínimo, ações de comunicação que devem ser melhoradas para que os consumidores conheçam melhor os seus direitos.